Oi gente, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui pro canal. Hoje é quarta-feira, agora já tá na parte da tarde. Vou iniciar um vlogzinho aí pra vocês, que hoje pela manhã, foi bem tarde, hoje as meninas foram pra praia de manhã. E eu dormi um pouquinho mais hoje porque eu tô perdendo sono à noite, acho que é porque eu mudei meu medicamento. Então, até acostumar, eu fico perdendo sono, sabe? Me dá um pouco de sono. Me dá sono mais cedo, eu durmo mais cedo, mas também chega lá com as quatro da manhã e eu acordo, daí eu posto voltar a dormir de novo, entende? Então, eu dormi até um pouquinho mais tarde hoje, o Alexandre não tá vindo almoçar, né? Porque aqui fica um pouco distante pra ele tá vindo em casa almoçar, ele almoça um serviço mesmo. E eu vou gravar um pouquinho pra vocês, gente, hoje na nossa tarde aí, tá bom? Com as crianças, logo as aulas voltam. Confesso pra vocês, estamos tendo um pouquinho de dificuldade pra resolver o negócio da matrícula da Adriele. Ontem a gente teve uma reunião lá na escola, hoje a gente teve que pedir umas documentações lá de Portugal, que eles não fizeram um histórico completo, então estamos tendo uma dificuldade aí, mas se Deus quiser vai dar tudo certo. E logo acaba as férias delas, então eu quero aproveitar um pouquinho. Eu gosto sempre, todo dia primeiro de janeiro, ir na praia, passar o dia na praia, sabe? E eu tô morando aqui no lado da praia e ainda não fui, gente. Então, hoje eu vou lá com elas. Elas estão aqui, ó. Vou lá com elas na praia, aproveitar que tá bem quente aqui e vou mostrar um pouquinho pra vocês, tá bom? Aí da nossa tarde. Espero muito que vocês gostem, se vocês gostarem, curte o vídeo, se inscreva no canal, se ainda não for inscrito. Ative o sininho pra cada postar vídeo, se vocês querem sabendo, tá bom? Se é novo por aqui, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. E, gente, eu fiz o tour aí do apartamento, se vocês ainda não assistiram, corre lá pra assistir, que tá bem legalzinho, bem completinho, tá? E é isso, gente. Bora pra mais um vídeo aí com nós. Então, bora, né? Será que eu vou levar uma garrafinha de água? Acho que eu vou levar. Ai, eu botei no ventilador pra levar. Pegar pro quê, né? Pega todas. Todas? Não, eu tomo com elas. Não, mãe. Elas tomam muito água. É? Nossa, mas vai dar muito. Tá bom, as duas dividem. A Adriela e a bolsa dela. A bolsa dela, a Malemar, chega em casa e já sai de novo. Vai pra praia de manhã, vai pra praia tarde. Olha, o bebezinho. Olha, o bebezinho querendo sair. Ah, tem que descer esse lixo já. Ó, gente, deixa essa bacia aqui embaixo pra gente não tem que calçar o chinelo. Então, bora, ó. Vamos. Vamos. Vamos também, gente, não bote o nosso anterior. Vai levar? Vai. 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 Fly away tonight There's so many things that'll keep me in my mind Like a princess Is the reason why we live I need a nation I will be inside I will be inside I will be inside We're in the stars 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 I wonder what went wrong today Why do I feel like I linger? I got enough of every melody They all sound the same From my broken heart No melody Maybe if you stay We can get away with it You know cause I'm feeling so True O que é isso? 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 É muito quente quente, né? Um monte de ballots É azual deivas de Daí acabou que eu nem gravei nada Então hoje já é sexta-feira E Eu vou finalizar Esse vídeo pra vocês Vou gravar um pouquinho aqui da minha manhã pra vocês, tá bom? Agora é oito e dez Ó, tô até com a cara inchada Levantei pra pegar um prato Que A Mari mandou deixar aqui em casa, né? Que a moça Era daqui da praia Ai, gente do céu Tô funcionando É, daí eu desci ali pra pegar o prato E eu tô fazendo um cafezinho ali pra mim, ó As meninas ainda tão dormindo Não sei se elas vão Acordar hoje, mas se ir pra praia Que a Adriane queria ir pra praia de manhã Mas é isso, gente Vou gravar um pouquinho aqui da minha manhã pra vocês, tá bom? Só pra eu tá completando esse vídeo aí Pra não deixar o vídeo pela metade E depois, quem sabe Eu já inicio um outro, tá? Vou fazendo as minhas coisinhas aqui de manhã E vou mostrando pra vocês, tá bom? Espero muito que vocês gostem Gente, hoje tá um dia bem bonito Só Só O mar tá calminha hoje, parece Olha, caminhão Tem uma roupinha aqui pra estender, ó Que eu botei bater antes da noite Ô, bebê Eu tenho que dar um banho nesse bebezinho Ela tá com umas coisinhas Ela veio com umas coisinhas Mas como ela era muito novinha Eu não quis dar banho nela, né? Agora eu tenho que dar um banho nela Pra ver se eu tiro essas coisinhas dela Ó, aqui tá uma areiada Tem que limpar a caixinha deles Tem umas coisinhas que tem que tirar Ó, o solzinho tá entrando Só pra ver que até que tá organizadinha Que eu tiro a noite Eu e a Adreira de um jeitinho Ai, gente, ó Essas minhas mesinhas Tinha ficado lá com a minha irmã Ela me devolveu também A Mari Né? Daí eu botei aqui nesse cantinho Também a gente usa pra botar o Ai, deixa eu puxar um pouquinho mais pra cá Deixa eu usar pra pôr o ventilador aqui em cima Por enquanto, tá esse que tá lá no meu quarto A gente é tão quente Que o vento do ventilador à noite chega a sair quente, sabe? A não ser quando dá um vento bom Daí a gente deixa todas as janelas abertas Essa daqui, ó Daí ela dá uma corrente de vento Fica melhor pra dormir Então essa gente deu uma organizada Aqui tem o projetinho Que a gente tava fazendo rabisco lá Da nossa construção Logo, logo eu mostro pra vocês E também ela me devolveu essa daqui, ó Quem lembra dessa mesinha que ficava lá na minha sala Porque ela tem uma igual, né? Só que a dela é branca Mas ela tinha ficado com a minha Lá Na verdade ela ia comprar de mim Ela comprou de mim, né? Daí agora ela perguntou Se eu queria que devolvesse Aí porque ela ficou mesmo por pena Assim, né? Ela ia botar fora Aí ela me devolveu Porque subiu tanto, gente O preço dessas coisas assim, ó Lá na loja que eu compro Sabe? E tá bem mais alto o valor Do que quando eu comprei Mas é isso, gente Vou passar um cafezinho aqui Tem essa louça pra lavar da janta Que a Adriana tomou uma saia ontem Vou passar um cafezinho Ó, já botei aqui Depois vou lavar essa loucinha E vou fazer minhas coisinhas aqui E vou mostrando pra vocês, tá bom? Tem lixo lá pra descer também É isso, gente E aí Aqui vamos I see the light inside you Brighter than the skies Hold on, just let us escape And fly away tonight I just need to feel my love to me I 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 just need to feel my love to me There's so many things that I keep in my mind Psychopaths Is the reason why we're To find the emotion I will be inside Baby哪裡 choses Hooray Nhânia Faora Hânia Paulo I wonder why what wrong today Why do I feel like how we go I got enough of every melody They all sound the same From my broken heart No melody, but maybe if you stay We can get away with it No, cause I'm feeling so free No, cause I'm feeling so free No, cause I'm feeling so free Like you, be strong To all the powers of the soul To my dream, believe In strength, now I'm the only one You know everything about me 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 Why are we always looking so hard? I thought you were the one for me That's why I give you everything I thought you were the one for me 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 Ó, gente, aqui a parte da lavanderia Eu já limpei Estendi essas roupinhas aqui E deixei umas secando que a toalha Porque não ia caber no varal Eu tirei as toalhas E deixei as peças íntimas secando junto com as toalhas Aí já botei o tapetinho aqui Já limpei a areia Caixinha de areia dos gatos Aqui a plantinha da Luna Cometa secando Acho que eu vou ter que plantar de novo Vou botar água Ó, botei água, mas eu acho que vai Vou ter que plantar outra pra ela E é isso, gente As bebês tão aqui Dá bom dia, mamãe Se acordaram A outra tá aqui Eu já deixei o mope Deixei a pazinha ali Que agora eu vou dar um jeito na pia Eu vou arrumar minha cama Eu quero passar um mopezinho aqui Veio comer Tá ali sua comida, Lelo Tá ali Você quer um sacê? Gente, vou dar um jeito aqui nessa pia E já volto com vocês, tá bom? Eu tô sem tripé Eu tô sem tripé Então tá bem ruim pra mim gravar Porque o meu gimbal Tá sem bateria E eu não tenho outro tripé Então tá ruim pra mim gravar pra vocês Mas eu vou lavar a loucinha ali Vou dar uma juntadinha Que daí eu mostro pra vocês, tá? Vocês já viram como é que tá tudo Bom, tem lixo Eu quero ver se eu tiro esse armarinho dali Porque ele tá batendo muito na porta Quando a gente entra, sabe? Aí eu vou tirar essa mesa Vou passar lá pra baixo Vou ver se eu boto ele aqui Se ele não atrapalha Vamos ver como é que fica As meninas já acordaram Estão se sentindo O quarto delas ainda tá bagunçado Né? Que elas estavam dormindo O banheiro também tá bem bagunçadinho Depois eu mostro pra vocês Aqui também tá bem bagunçado, gente Então eu vou dar uma ajeitadinha Depois eu volto pra mostrar pra vocês Como é que ficou, tá bom? Então, gente Acabei meu celular aqui Vou mostrar pra vocês Como ficou tudo Serviço não, né, gente? Eu mais organizei a casa Porque eu não tinha feito nada ontem Saí antes nada Agora, Elitário, eu quero descansar Sentar no sofá e assistir Que eu tô bem cansada hoje Tá moada Não sei se é porque tá muito quente Sei, ó Mas eu vou mostrar aqui pra vocês O que eu fiz, tá bom? Ó, aqui na sala eu organizei Eu puxei esse Diminuiu o sofá Varrei bem o tapete Lá, né? Eu já tinha mostrado pra vocês Bem organizado em tudo Olha o outro onde tá dormindo Ai, meu Deus E mamãe? Tá dormindo aí, mamãe? Agora a detalhe, Adriane Vai dar um banhinho nela Eu tô esquentando o almoço aqui das crianças O louço que eu lavei Tá aqui pra guardar E já tem aqui que eu tirei pra esquentar o almoço Tem microondas também Ó, botei aquela mesa ali na porta Pro lado de fora Com o lixo pra descer Aqui eu deixei comidinha da Luna, né? O balcãozinho não deu Aqui ficou muito em cima da mesa Eu achei Daí permaneceu Vou ver se eu compro uma borrachinha Alguma coisa pra pôr nessa ponta aqui, ó Tá? Daí ficou assim Eu varri e passei um mopizinho no chão só Ó, o banheiro também varri Passei um mop, higienizei, né? A pia, o vaso Lá joguei uma aguinha Pra que dá com areia Mas já tá tudo limpinho também Aqui o quarto delas Falta dar uma aspiradinha Porque elas estavam brincando Então as guardadas brinquedas A Adriane vai dar uma aspiradinha depois Mas a Adriane já arrumou as camas E é isso, gente Não tem muito o que fazer, né? O quarto também O chão tá limpinho Essa roupa de cama Eu tenho que guardar no baú Eu sempre esqueço Eu arrumo a cama E esqueço de guardar isso aqui Daí tá aqui em cima Mas a minha cobertinha tá ali, ó Guardei as roupas Que estavam aqui pra guardar E assim tá Ó, lá tem roupa pra mim passar Mas não vai ser hoje de novo, gente É isso Então foi esse vídeo, gente Espero muito que vocês tenham gostado Tá bom? Vou ficando por aqui Agora vou dar almoço com as crianças E quero descansar um pouquinho à tarde Tá? Um grande beijo Fique com Deus Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês E até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau